Hoje nós não temos medo de enfrentar a vida lá fora, porque hoje nós temos uma profissão, hoje nós somos costureira, então nós não temos medo. Eu tinha um sonho, eu tinha essa vontade, aí apareceu essa oportunidade, na nossa comunidade, através da Vale, e aí hoje eu me considero costureira. Os tecidos, as máquinas, as linhas, tudo foi através da Vale. Ninguém aqui sabia costurar, agora a gente está fazendo até vestido para a festa. E saber que a gente pode ir em qualquer uma fábrica e saber que lá as pessoas vão ver a gente diferente. Eu consigo trazer para dentro de casa, manter, meus filhos pedem o que comer hoje eu tenho, através da costura, então isso é uma felicidade e eu não tenho explicação.